Galera, é isso aí ó, depois de cinco horas de viagem de busão, chegamos na fronteira do Equador e lá atrás ó, a Colômbia. Então aqui está a imigração, a gente já foi lá, a Clarinha tá aqui ó, a gente já carimbou o nosso passaporte, um carimbo de saída do país e agora a gente vai caminhar aqui a pontezinha pra poder entrar na Colômbia. Então é isso aí, bem empolgado. Mais uma fronteira cruzada a pé. Bem-vindos à República da Colômbia. Chegamos na Colômbia, na cidadezinha de Ipiados. Aqui é Colômbia e lá na frente já é o Equador. Equador, Colômbia. Se inscreva no canal e continue acompanhando a jornada do Somo Chileno. Galera, estamos aqui em Ipiados, no centro de Ipiados. A gente veio pra cá porque o nosso plano desde o início foi passar um dia aqui, porque a gente pegou cinco horas de viagem, cruzamos a fronteira com o Equador e essa é a cidade fronteiriça. Então a gente vai descansar aqui hoje pra amanhã cedo a gente pegar um ônibus pra Cali, que é o nosso destino. É onde a gente quer ir primeiro aqui na Colômbia. Cara, essa cidade é foda, velho. É uma cidade feia, bem feia e perigosa. Nos disseram aqui pra gente tomar muito cuidado que é perigoso e tal. E a gente conseguiu um hotelzinho bem barato, por 7 dólares a diária pra nós dois. E o hotelzinho tá bem atrás dessa igreja aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só que agora saindo do hotel, cara, a gente passou ali e tinha um cara cheirando cocaína, assim, em plena luz do dia, porque ainda tá dia, são 5 e meia da tarde. O cara cheirando cocaína, assim, na praça, assim, sabe? Sei que isso acontece no Brasil também, mas dá um pouco de receio e é uma cidade feia, viu? Não indico vir pra cá, não. A não ser que você queira cruzar do Equador pra cá e ficar um tempinho pra você descansar. Mas é isso, agora a gente tá procurando um lugar pra comer e vamos ver se a gente acha. Alguns minutos depois... Galera, aí paramos no restaurante que a gente encontrou aqui, restaurante bonitinho e que vem de um menu de um preço bom, por 9 mil pesos, né? Em carne, você escolhe a carne, arroz, feijão, enfim, as coisas que a gente tá com vontade de comer porque a gente comeu nada hoje direito. Enfim, nosso plano é ir pra Cali, igual eu disse pra vocês. Só que nos disseram quando a gente chegou aqui que os indígenas que moram no caminho aqui da Colômbia, no caminho de Cali, que a gente vai fazer de ônibus, fecharam muitas das rodovias por protesto. Eles estão fazendo isso já tem 15 dias reivindicando alguma coisa que eu não sei. Eles querem falar com o presidente do país e o presidente não dá atenção, então eles fecharam as rodovias e o presidente disse que só vai falar com eles se eles liberarem as rodovias. Enfim, talvez a gente não consiga ir pra Cali amanhã. Eu já tô com o Couchsurfing organizado, já conversei com ele, o cara super gente boa que vai receber eu e a Clarinha, só que talvez a gente não vá. Então a gente não sabe ainda, a gente tá meio perdido, a gente chegou aqui tem menos de uma hora, então a gente vai comer agora, porque pensar com barriga vazia é ruim e a gente vai decidir. Talvez a gente vá pra alguma outra cidade antes de ir pra Cali até essa situação melhorar e as estradas serem liberadas. É, perrengues, acontecem, né? Se você sai da zona de conforto, você tá sujeito a isso. Aí galerinha, primeira refeição em solo colombiano. Querninha de porco, bananinha, arrozinho, feijão. Que bom! Né, Clara? Poxa aí, ó. Suquinho de goiaba. Duas horas depois... Galera, esse aqui é o quartinho que a gente pegou por 7 dólares, ó. 7 dólares pra nós dois, pro casal, pra eu e a Clara ficar. E é um quartinho bom. Tem um chuveiro, tem uma TV, tem tudo que a gente precisa pra uma noite. É mais de uma, na verdade. E é isso. Clara tá tomando banho, já já sou eu. Vai tomar banho, o quê? Vai tomar banho, porra! E é isso aí. Agora vamos descansar, porque amanhã é cedo. Vamos pro terminal tentar ir pra Cali. Se não der pra ir pra Cali, vamos pra outra cidade. Falo com vocês depois. Bom, galera, já estamos aqui dentro do busão. A gente conseguiu comprar um ônibus que vai nos levar até uma cidade próxima de Cali. Cali, pra chegar até lá é complicado, porque como eu disse, tá fechado. As rodovias, os indígenas estão lá. Então qual que é o nome da cidade que a gente vai? Esqueceu? Esqueci. Vamos checar na passagem. Popayán. Popayán. Nós vamos pra essa cidade e fica duas horas de Cali. Parece que lá tem uma rota alternativa. Alguns carros que levam a galera pra Cali, porque de ônibus não dá pra passar. E eu perguntei pro motorista a previsão de hora de chegada. Ele foi bem sucinto, né? Ele disse com firmeza, assim. Estamos numa situação de guerra. Então a gente não tem previsão de chegada. Então vamos ver como é que vai ser. Talvez demore sete horas pra chegar até essa cidade. Então daqui, da cidade que a gente tá, de Piales, até essa cidade que a gente tá indo, são sete horas de viagem. Se não acontecer nada nesse percurso. Isso aí. Pelo menos a gente já tá dentro do busão. Vou olhar, aguardar e partir. Aguardar. Vamos ver. Pé na estrada. Galera, a situação é a seguinte. Chegamos aqui na cidade, que eu esqueci o nome. E com a situação que está acontecendo das carreteiras, que as estradas estão fechadas pelo povo indígena e tal, os ônibus grandes não passam. Eles não estão passando. Então tem essas vans que são a nossa única solução pra poder chegar em Cali. Então as vans vão nos levar pra lá pelo preço de 50 pesos, cara. 50 pesos por pessoa. Muito caro. Muito acima do que os ônibus cobram. Os ônibus cobram geralmente 30 pesos. Então a gente tá pagando a mais, 50 pesos por pessoa, que dá 60 reais, mais ou menos, por pessoa pra uma viagem que era pra durar duas horas. Só que como a gente não sabe da situação, como tá a situação lá, pode ser que demore 6 horas, 7 horas, 10 horas, 15 horas. O motorista da van, eu perguntei pra ele agora há pouco quanto tempo duraria pra chegar lá em Cali. Ele disse que a gente pode chegar hoje ainda, ou amanhã, ou amanhã à noite. Tudo vai depender da situação da estrada. Então essa é a van que a gente vai. A Clarinha já tá lá dentro, sentadinha. E é isso. A gente tem que esperar agora as vans a encherem pra gente poder tomar passagem e partir. Então é isso aí. Perrengues de viagem, né? Não era o que a gente tava esperando acontecer, mas acontece. Então agora a gente vai aguardar. Como é que você tá se sentindo nesse perrengue? Tô filmando a sua espinha. Cara. Como é que você tá se sentindo? Muito medo. E cansada. Mas sem fome. Porque a gente fazia comer, sem não ficar. Você quer ver um indinho no caminho? Não. Galera, então é isso. Agora a gente vai aguardar a situação resolver pra ela não poder sair. A gente não sabe quando a gente vai chegar em Cali. Então essa é a situação. Nada declarar. Não, paro. Não me forcaria. Não me forcaria. Não me forcaria. A desorganização A desorganização